E mais uma coisa engraçada para ver aqui, Passeios da Gente do Mar e da Terra, ali temos uma piscina dos naturais, já vamos ali a seguir, lá estamos para ali uma gruta, vamos também ver se descobrimos isso, vamos lá aqui nesse passeio da Gente do Mar e da Terra. Temos aí um passeio agradável, vamos lá ver, mas esteve um quilômetro, talvez, 2 quilômetros no máximo, nessa correla duração do vídeo, mas o vídeo talvez esteja, tem mais uns 20 minutos, vamos ali mais coisas para ver, estão a ver ali, mais umas obras, tudo aqui feito, tudo, tudo acimentado, tudo arranjadinho, veja aqui a habitação, tudo, pedra vulcânica, Barreira, 2021, está tudo coisas novas, estes aqui, estes passeios, é tudo coisa nova, está tudo novo agora deste ano, estamos a mostrar nada de, olha aqui esta, esta engatou-me na mão, é o pombo da rocha, é bom para comer, não é? Estamos com o pombo da rocha, estamos com o pombo da frita, estamos com o pombo que estiver menos cruo, neste, pois, menos crua, é só, não é? Moramos agora de outro lado, é? Aonde é? Moramos agora do oio, a vista a frente... Vamos aqui deste lado... e olha Sporting é que acham disso Sportingistas temos aqui o estado de Sporting aqui da terceira é o monumento rocha negra terra negra tudo volcânico e aí a gente vê testiante a tudo vinha folha e aí é o o o Ok, vamos continuar, vamos fazer para aquele lado da gruta, tem uns trabalhadores, vou ter conversa com eles, já estão a partir uma rocha para fazer os muros. Boa tarde, as grutas ainda é muito longe, a gruta? Eu vou ter que andar um bocado, eu passo as caças caças aqui todas, e diz-me lá as sete mais um quilometrozinho, se calhar, um quilometro, mais, um quilometro, é menos? O senhor está a ver, passaram-se a casa, aquela casa amarela? Passaram-se a casa amarela, mais uns sabedores altos, mais sabedores, mais boetes, mais boetes. Já passámos da ilha. Ah está bem, é engraçado, é engraçado de ver? Sim, sim, sim. Mas é bonita? Não sei se está é bonita, eu já andei lá, quando a louva já foi no YouTube, agora tenho que andar um bocado para voar, não sei se está aberto, se não está. Está bem, ok. Ah, obrigado, bom trabalho. Obrigado, obrigado. Ah, obrigado, obrigado. Vamos lá ver. Eles, gostavam, o homem assim, o homem gostava a perceber a minha fala em lentejana e eu também começava a perceber o que é que eles diziam. Isto assim é, temos que começar a usar um tradutor. Só outro senhor um pouco mais nuvem que estava a entender o que é que eu estava a perguntar. Isto está gravando, está, está. Mais um cãozinho, um bocadinho branquinho. Casa da Aurora. Vamos lá ver as grutas. A famosa gruta, não sei se está aberto, não sei se aquilo está aberto, está fechado. Vamos lá. É uma missão para algumas adventures. Vamos lá ver. O que é que esperamos dessa gruta. Olha, passadinhos, vim a chalados. Olha lá, tantos. Oh, e um gato. Oh, e um gato ali. E mais outro cão. E outro cão. É. Parte sul da ilha. O que é que diz ali? Miradouro. Miradouro. Tiz ali naquela seta. Miradouro. Que é este Miradouro aqui. Bom, até agora, agora não podemos passar aqui. Ah, está aqui um pouquinho por esta parte também não. Já temos de contornar. Pois isto está fechado. Essas coisas particulares aqui. Já temos de continuar aqui por fora. Já temos de continuar aqui por fora. Hã? Estes lá a ver. Vamos lá dizer o que é que eu disse? Se está por aqui, se está por aqui. Onde é que não deve ser? Está para ali gritar? Não. Não pode ir por aí. Pois por aqui não é para ser. Não pode ir por aí. Está na porta fechado. Mas não vamos por ali. Pois não vamos por ali. Olha lá. Para a cor aqui desta serra. Ou deste vulcão. Ou deste monte. Como que é que chama? Mas qual é para isto? Bem engraçado. Bem engraçado. Estou aqui. Estou aqui. Um clube. Grove Club. Estou aqui. Vamos a continuar. Vamos continuar. Estamos um pouco mais perto. Já voltamos. Aqui a gravar o resto. Olá. Muito bem-vindo aos Açores. Estas não têm a porta. Esta está para parir-se. Esta não é-se. Os Açores. Estão a ver? Tanta limpeza. Têm que fazer limpeza. Aqui. Estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão. A nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós. E diretamente dos Açores. Barão da Ponta. E pronto. Estão. Então sigam. O que é que chegou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.